Retornando então com o nosso game, vamos aqui continuar, vamos criar agora a função do nosso set delay aqui, tá? Vou criar aqui uma função, vou pôr aqui set delay, tá? Legal, vamos aqui passar aqui um set timeout, vou passar como parâmetro, o que? Function, vou pedir ele aqui que faz o nosso draw da nossa flag, tá? E vou passar aqui como o valor de true, também vou pedir aqui que o windows.requestAnimationFrame vai ser o que? Vou passar aqui a nossa função draw, tá? Ponta e vírgula e aqui vou passar a dimensão de 1500 aí, tá? Então vamos criar também uma function, vou colocar aqui o set start timer, vamos passar aqui como parâmetro a duration, duration é a duração, tá? Então vou passar aqui, o que que eu vou fazer aqui? Vamos pedir aqui que var timer vai ser igual ao que? Duration, vírgula, minuto, vamos colocar minutes, que é em inglês, vírgula, seconds, ok? Ponto e vírgula, agora vamos criar aqui dentro um countdown para poder fazer ali a contagem do nosso intervalo ali do nosso relógio, tá? Dos minutos ali de jogo, então posso colocar aqui um countdown, legal? Então o nosso countdown vai ser o que? Eu vou pôr aqui set o que? Intervalo, então ele vai ter um intervalo, vou colocar aqui então intervalo, vamos passar o que aqui pra ele? A nossa função, certo? Então o que que vai acontecer aqui? Vou abrir chave novamente, agora vamos aqui, minute, que são ali os minutos que a gente declarou, vai ser igual o que? Ó, pause, int, vou passar aqui o timer, barra, o que? 60, vírgula, 10, também podemos fazer aqui o dos segundos, então, contra o C, contra o V, então aqui vai ser seconds, agora os segundos aqui, nós vamos passar aqui o timer, sim, só que aqui não é barra e sim porcentagem de 60,10, fecha aqui, ponto e vírgula, legal, né? Então tá aí bacana, eu vou terminar esse vídeo e volto com outro, um abraço, tchau, tchau!